Janeiro é o mês de férias escolares e para não gastar além do orçamento e não deixar as crianças entendiadas em casa, pais e responsáveis buscam opções de lazer e diversão para os pequenos. Sem dúvidas, as miniférias são opções para os pais e responsáveis que querem que os filhos se divirtam com muitas brincadeiras. Nesta instituição em Governador Valadares, é tradição a programação especial para os pequenos no mês de janeiro. Jogo de xadrez, queimada, pula-pula, mesa pebolim, mais conhecida como totó, são algumas as brincadeiras e a criançada aproveita. Eu estou achando bom porque muitas pessoas não tem oportunidade de se divertir nas férias, ficar em apartamento, essas coisas. E eles dão uma chance para a gente se divertir aqui, fazer amizade, brincar com várias crianças. Estou gostando porque é uma oportunidade a gente poder brincar, né? Dão a opção da gente brincar em vários brinquedos, né? E xadrez foi a minha escolha. Estou jogando xadrez, depois eu vou no pula-pula, brinco de queimada, está muito legal. Olha o Márcio Aguiar Júnior, de 9 anos, jogando totó. O estudante disse que participa de miniférias desde 2019. Consegui achar vários amigos, brincar. E também aqui tem muitas brincadeiras, os amigos são muito, muito legais e as pessoas aqui são muito gentis. Na oportunidade, o garoto ainda contou qual profissão quer exercer. Quando eu cresci, eu queria ser jornalista e entrevistador de pessoas também. O tema escolhido este ano para miniférias foi uma aventura na selva. Portanto, foi criada uma selva fictícia aqui na instituição. O objetivo é trabalhar com as crianças de 4 a 12 anos a importância da preservação da fauna e da flora. As miniférias começaram no dia 16 e seguem até o dia 27. Segundo a instituição, cerca de 150 crianças de 4 a 12 anos participam do período de diversão. O supervisor de serviços sociais, Victor Lana, explica que as brincadeiras são momentos de resgate. O momento de lazer sempre permite esse resgate. Então as crianças chegam aqui e podem brincar de queimada, podem brincar de pique. Nós temos as atividades que todo ano acontecem e não podem faltar. Banho de piscina, brinquedos infláveis, pintura facial. E temos também atividades voltadas ao tema deste ano, uma aventura na selva, como passeio ao Parque Municipal de Valadares, palestra com a Polícia Ambiental, entre outras construções que são feitas durante o período. Pausa nas brincadeiras para o momento de lanche. Pronto. E com o calor que fazem governador Valadares, o que não pode faltar é piscina. Hora da criançada se ajeitar e entrar na água para se refrescar. E com o calor que fazem governador Valadares, o que não pode faltar é piscina.